Olá, Tolkien Talkers! Estão prontos para fazerem uma pausa na vossa viagem e deliciarem-se com um ótimo petisco na estalagem do Pone Empinado? Sejam então bem-vindos, pessoal, a mais um TT Chef. E antes de passarmos ao nosso vídeo, vocês já sabem como é, pessoal, deixem já um grande gosto neste vídeo, subscrevam ou inscrevam-se aqui ao canal e ativem também o sininho das notificações para estarem sempre a par quando serem vídeos novos. Hoje trago-vos novamente uma receita da região de Brie, da estalagem do Pone Empinado. Já vos trouxe, na altura do Natal, a receita do Peru à moda de Brie. E hoje trago-vos mais um prato, um prato bem simples, que pode servir de entrada. O livro de onde retirámos esta receita dispensa apresentações. É o livro Receitas da Terra-Média, o e-book da Secret Store, que vocês podem fazer o download gratuito através do link que eu vou deixar aqui em baixo na caixa de descrição. Como sabem, a estalagem do Pone Empinado, na vila de Brie, pertence à família dos carrapichos, do cevado carrapicho, na tradução brasileira e na tradução portuguesa, cervejeiro carrapiço, muitos anãos que vão e vêm para as montanhas azuis, caminhantes que sobem e deixam o caminho verde e também os óbitos da região, costumam ir dormir, passar noites ou apenas ir à estalagem beber uma boa cerveja, que a cerveja da zona é bem conhecida, e também fazer apenas um petisco, falar e conversar com os amigos e ouvir as boas novas que se passam no mundo. E para uma paragem breve, na estalagem, onde queremos apenas aconchegar o estômago e fazer uma pausa bem rápida, trago-vos as torradas do Pone Empinado. E agora, vamos lá então passar à nossa receita. E os nossos ingredientes são... Pão fatiado, tentem escolher um pão mais rústico, mais caseiro, menos processado, com o mínimo de ingredientes possível. 2 colheres de sopa de azeite, 1 terço de 1 xícara de manteiga amolecida, 3 dentes de alho picados, 1 pitada de sal e ervas aromáticas a gosto, salsa, coentros, eu utilizei orégãos. E agora o processamento é mesmo muito simples. Acho que deve ser mesmo a receita mais simples que eu vos trouxe até agora aqui para o canal. E aquilo que vamos ter de fazer é, numa tigela, vamos misturar a manteiga, o azeite, os orégãos, o sal e o ar picado. Vamos misturá-los todos na tigela e em seguida, numa assadeira, vamos colocar as fatias de pão e em seguida, untá-las com a mistura que estivermos a preparar. E aqui estão pessoal, as nossas torradas já estão prontas para ir ao forno e o forno para pré-aquecer a 180 graus e vamos deixar lá as nossas torradas cerca de 5, 6, 7 minutos, mas muito pouco tempo o suficiente para elas ficarem torradinhas e bem douradas sem deixar queimar. E aqui estão pessoal, as nossas torradas prontinhas a serem servidas e, como não poderia deixar de ser, para acompanhar uma boa cerveja. E se quiserem e preferirem, também podem colocar um queijo ralado, assim um queijo bem rústico, de cabra, de ovelha, por cima das torradas. E agora sim pessoal, estamos prontos para fazer uma pausa no pónei empinado depois de um grande, longo dia de viagem. E é isto, por hoje ficamos por aqui. Espero muito tenham gostado deste vídeo, por isso, se ainda não o fizeram, deixem like, comentem aí em baixo o que acharam e subscrevam aqui o canal. Sigam-nos também pelas nossas redes sociais, pelo Facebook, pelo Twitter, pelo Instagram. Sigam também o nosso blog e junte-se a nós no grupo de discussão no Facebook, o Dragão Verde. Sigam também as páginas parceiras do canal, os links vão estar todos aqui em baixo, na caixa de inscrição. E tem mais duas maneiras de poder ajudar o canal. Pessoal aí no Brasil, se quiserem comprar livros através da Amazon, façam-no utilizando os links do TT. E também se podem tornar padrinhos ou madrinhas aqui do canal, ajudar com uma certa quantia monetária e sem qualquer compromisso. E é isto pessoal, espero muito que tenham gostado deste vídeo. Vemos-nos no próximo e um grande beijinho. E aí e um grande beijinho. E aí Legenda por Sônia Ruberti